E o canal Tá Valendo com o Zaneto Furtado é um oferecimento da Ceará Caminhões, onde você compra o seu seminovo com cara de novo. E da Prime Truck Center, o Truck Center especializado em tacógrafos e manutenção de caminhão-tanque. Olá, amigos internautas! Eu, Zaneto Furtado, estou aqui novamente esta semana, logicamente, para trazer as novidades em veículos seminovos com cara de novos. Aqui no meu canal Tá Valendo no quadro, destaque da semana. E, logicamente, não poderia ser diferente, estou aqui no pátio da Ceará Caminhões, que fica aqui na BR-116, quilômetro 13, número 3775, aqui no bairro Messejano, em Fortaleza, Ceará. Quero lembrar vocês, internautas, que daqui da Ceará Caminhões sai veículo seminovo para qualquer lugar do Brasil. Você que está assistindo este canal agora, este vídeo agora, aqui no meu canal, independente do horário, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pode entrar em contato com a equipe de vendas aqui da Ceará Caminhões, fazer sua oferta de acordo com o veículo que você quer. E, olha, vai dar negócio. Te garanto que vai dar negócio. Passa o WhatsApp, dá uma ligada, o pessoal vai te retornar, ou pela mensagem pelo WhatsApp, ou através da ligação. Ok? Os telefones de contato estão aparecendo aqui no vídeo. Dá uma pausa no vídeo, anota aí, todos são WhatsApp e não perca tempo. E se você conhecer algum amigo, algum parceiro aí que está atrás de um veículo, de um caminhão, de um ônibus, de uma van, de um furgão, de uma picape, não perca tempo. Compartilhe aí nas suas redes sociais o vídeo, que com certeza ele vai fazer um excelente negócio. E só lembrando que aqui na Ceará Caminhões, você pode dar o seu veículo usado como parte do negócio. É isso aí. E se você tiver uma carta de crédito contemplada, não perca tempo. Tira da gaveta e traz aqui para a Ceará Caminhões, que também dá negócio. Ok? E, olha, se você não tiver a diferença em dinheiro, aqui vão fazer um parcelamento que vai caber no seu bolso, em seu garanto. Ok? E vamos agora às ofertas dessa semana, aqui no Destaque da Semana do Tá Valendo Comigo, Zé Neto Furtado. A Ceará Caminhões dispõe de caminhão delivery Volkswagen Delivery 860, um caminhão delivery 860, ano 2013-2014. Ceará Caminhões tem este caminhão delivery 860, pessoal. Ele está aqui apenas com o chassi. E ele está pronto para ser implementado de acordo com a sua necessidade. o implemento que você precisa, já pode sair, sim, aqui da Ceará Caminhões, já implementado, documentado, todo legalizado, já pronto para o seu negócio. Pessoal, o Delivery 860, ele está com o chassi de 5 metros, ok? Já foi alongado, ó. Já foi feito serviço de alongamento. O chassi é de 5 metros. O ano dele é 2003-2014. Como eu falei, aqui na Ceará Caminhões, você já pode ter ou leva ele no chassi ou já pode sair com ele implementado. Seja baú frigorífico, seja câmara fria, seja carga seca, baú simples. Ele já pode sair daqui, sim, todo equipadinho, todo preparado para você botar para rodar aí na sua empresa, no seu negócio. Olha, pneus meia-vida, pneus meia-vida. A cabine está muito bem conservada. A cabine está muito bem conservada. Você vê que o antigo proprietário era um cara caprichoso que teve o cuidado de colocar capa nos bancos. Capa nos bancos, é isso aí. Olha aí, muito bom. Ele está muito bom mesmo. É um caminhão extra, 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 extra. E esse caminhão pode ser seu. Você pode estar levando para a sua cidade, para o seu estado, para o seu município, para o seu negócio, por apenas R$ 99.900. Por R$ 99.900, você leva esse Delivery 860 no chassi, no chassi 2013-2014. Para a sua cidade, por R$ 99.900. Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo. Dê uma pausa aí no vídeo. Entre em contato ou ligue ou passe o WhatsApp e faça a sua oferta. Só lembrando que aqui na Seara Caminhões, você pode dar entrada com o seu veículo usado, seja automóvel, caminhão, ônibus, motocicleta. Aqui não se perde negócio. E atenção, se o seu negócio não é transportar carga, mas sim veículo, olha, a Seara Caminhões dispõe deste Delivery 850. É um Delivery 850. Ano 2011. Ano 2011 é um veículo que já vem equipado com prancha. Prancha de 6 metros para você que trabalha no segmento de socorro de veículo. Está precisando de um reboque aí para a sua empresa? Quer trabalhar, começar a trabalhar rebocando o carro, socorrendo veículos aí pela cidade, pelo interior? Então, aqui na Seara Caminhões, você dispõe deste Delivery 850, 850 2011, equipado com prancha de 6 metros, da marca Fachini, que é marca de qualidade. E olha, ele está funcionando tudo direitinho, está tudo funcionando perfeitamente. Marca Fachini. É um veículo que está bom de pneu, pessoal. Está bom de pneu. E por falar em pneu, ele já vem com equipamento de rodoar funcionando direitinho. É isso aí. Vamos dar uma olhada aqui na cabine deste Delivery 850. Olha, muito bem conservado. Está ali as cintas para auxiliar no reboque de veículos e motocicletas. Ele está bem conservado. É um carro de procedência. É um carro semi-novo com cara de novo. Mais uma vez lembrando que o Delivery é um 850. Ano 2011. Um veículo que está equipado com prancha Fachini, de 6 metros. Está bom de pneu. E a cabine está super conservada. Por ele, você paga apenas R$ 94.990. Por R$ 94.990, você leva para a sua cidade, para a sua empresa, para o seu negócio, este caminhão Delivery 850, equipado com prancha. Prancha para trabalhar com reboque de veículos. Socorro, auto-socorro. Prancha de 6 metros. E olha, pessoal, a Serra Caminhões não tem só uma, não. Tem duas, duas, duas Deliverys 850. Está aí esta e está aqui a outra também, com as mesmas características. 850, ano 2011 também. Está boa de pneu, como você pode observar, também está boa de pneu. Este segundo Delivery, e equipado também com prancha da marca Fachini, de 6 metros. Fachini de 6 metros, em pleno funcionamento. É um caminhão que está extra, 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 extra. Então, você tem duas opções, no mesmo veículo e com o mesmo preço. E aí, você está precisando de um caminhão caçamba para pegar aquele contrato ou aumentar a sua frota aí na construção civil? Pessoal, a Serra Caminhões dispõe deste Volkswagen Constellation. Vamos dar uma olhada aqui na cabine do Volkswagen Constellation. Ele vem equipado com caçamba Rossetti para 15 metros cúbicos. Olha aí, caçamba Rossetti de 15 metros cúbicos. Ele está bom de pneu. Olha aí, os pneus, está bom de pneus, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na cabine desse 31-260 Volkswagen Constellation. A cabine está bem conservada. E olha, até mesmo porque é um veículo 2009-2010, mas é um veículo que era bem cuidado pelo seu dono, pelo seu motorista, ok? Vem com climatizador. É um veículo cabine simples, mas muito bem conservado e equipado, ressaltando, com climatizador. É isso aí. Volkswagen Constellation 31-260. Ano dele, 2009-2010. Por ele, você paga apenas 159.900. 159.900 é a pedida desse Volkswagen Constellation 31-260, que já sai aqui revisado no ponto de você abastecer e pegar a estrada aí para fazer trabalho, pegar frete, trabalhar aí com contrato na construção civil. É isso aí. Só lembrando, carroceria, caçamba para 15 metros cúbicos e da marca Rossetti, marca de qualidade. A dica agora é para você que está querendo, precisando, procurando uma 16-20 boa, em bom estado de conservação. Você não precisa mais procurar. Sabe por quê? Porque aqui a Serra Caminhões dispõe dessa Mercedes-Benz 16-20, ano 2006. Ano 2006. Olha, ela está aqui disponível no chassi. No chassi. O chassi é de 8 metros. Chassi de 8 metros. Ela está boa de pneu, pessoal, boa de pneu. E ela pode sair daqui implementada com o tipo de carroceria que você precisar. Você desejar que o seu negócio vá para frente com esse caminhão. É isso aí. Precisa de baú? Precisa de carroceria de madeira? A Serra Caminhões te entrega já com a carroceria no ponto. Documentada, legalizada, só no ponto para você fazer seu frete, botar para rodar aí na sua cidade, no seu município, na sua empresa. Pessoal, inclusive, já estão dando uma arrumada aqui na parte elétrica, né? Colocando aqui as lanternas novas, ok? E só lembrando que esta Mercedes-Benz 16-20, você que é apaixonado pela marca Mercedes-Benz e gosta, e gosta mesmo, é fã da 16-20 aqui na Serra Caminhões. Tem essa, ano 2006, por apenas, atenção, anota aí, 84.990. Por 84.990, você leva essa Mercedes-Benz 16-20 no chassi. E se você quiser o implemento já, aquela saída aqui implementada, toda documentadazinha, do jeito que você quer, você vai conseguir o implemento aqui com preço especial aqui na Serra Caminhões. Dá uma olhadinha aí na parte interna da cabine. Para ser um veículo ano 2006, ele está bem conservado até. Pessoal, não perca tempo. Entre em contato agora mesmo, aqui com a Serra Caminhões, independente do horário que você está assistindo esse vídeo, de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, e faça a sua oferta. Se você quiser colocar um veículo usado no negócio, uma motocicleta, um caminhão automóvel, uma picape, um furgão, você pode sim dar de entrada. O que você não pode é deixar de entrar em contato. Se você está precisando de caminhão semi-novo, com qualidade e procedência, é deixar de falar aqui com a equipe de vendas da Serra Caminhões. Zé Neto, eu não consegui encontrar um veículo que me agradasse, ou que realmente vá suprir a necessidade da minha empresa. Pessoal, entre em contato aqui com a Serra Caminhões. A Serra Caminhões aqui tem uma infinidade, um estoque variado de veículos, os semi-novos. E uma coisa eu te garanto, se a Serra Caminhões não tiver, a equipe de vendas vai atrás para vocês. Não perca tempo. Aqui na Serra Caminhões, aqui é uma empresa que é fácil dar negócio. Entre em contato agora mesmo e aguarde o retorno da equipe de vendas da Serra Caminhões. E aí, gostou das ofertas de hoje? Semana que vem tem muito mais. E por falar em muito mais, em breve, em breve, aqui no Tá Valendo, no Destaque da Semana, vamos ter novidades aqui no Destaque da Semana. Você não perde por esperar. Te garanto, vem muito mais opções de caminhões aí. Ok? Gostou? Então continue ligado. E olha, se você gostou do vídeo dessa semana, não esqueça também de compartilhar com seus amigos da estrada. Compartilhe. Quem estiver interessado em comprar um veículo semi novo com cara de novo, você já sabe. É aqui no Destaque da Semana comigo, Zé Neto Furtado. Beleza? Mas olha, antes de terminar, encerrar o vídeo de hoje, eu quero convidar a você, amigo internauta, me seguir também no Instagram. Lá no Instagram você coloca Zé Neto, tudo junto se acento. Zé Neto Underline Furtado. Siga também na fanpage. Tá Valendo com Zé Neto Furtado. E no Facebook, Tá Valendo com Zé Neto Furtado. Beleza? Eu conto com a sua audiência. Você fica agora com um recado da Prime Truck Center. Principalmente se você estiver com problemas no tacógrafo do teu veículo ou até mesmo precisando fazer manutenção no caminhão-tanque da tua empresa ou no seu veículo. Olá, amigos caminhoneiros. Eu, Zé Neto Furtado, tenho um recado importante pra você, pra você mesmo que vai aproveitar esse final de ano para viajar nas férias escolares com a sua família e com seus filhos. Pessoal, pra que a sua viagem transcorra tudo tranquilo, sem problemas com a fiscalização rodoviária, é bom você ficar atento não só à parte mecânica do seu caminhão, mas também à parte de documentação. Inclusive, o certificado do tacógrafo do teu veículo que tem validade apenas de dois anos. Se precisar renovar, dá uma passadinha aqui na Prime Truck Center em Fortaleza e aproveita pra dar uma checada no equipamento pra ver se tá tudo ok. Ok? Certificado renovado, é só pegar a estrada e curtir as férias escolares a bordo do seu caminhão, aproveitando esse momento com seus familiares. E não esqueça, problemas com tacógrafo aqui na Prime Truck Center em Fortaleza resolve tudo. Tá de passagem pela cidade? Passa aqui e vem conhecer a Prime Truck Center.